Os vetos do presidente Jair Bolsonaro à Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021 repercutiram entre os deputados na Câmara. Os cortes atingiram regras que restringiam a possibilidade de bloqueio de despesas, além de prioridades definidas por parlamentares. Entre os 24 trechos excluídos pelo governo do texto principal da LDO, está o ponto que impediu bloqueio de dinheiro para ações de combate à pandemia e para a produção de vacinas. É verdadeiramente absurdo que o presidente tenha vetado uma vedação prevista pelo Congresso Nacional para que haja limitação nos empenhos em relação ao combate à pandemia. A questão de saber se vão ser recursos destinados a áreas indicadas por parlamentares, isso é uma questão menor. Para a gente, o que é importante é que o Brasil possa sair desse ano de 2021 um pouco menos sofrido que saiu do ano de 2020. O vice-líder do governo explicou que os vetos tiveram o objetivo de não deixar os gastos do Executivo enrijecidos durante a crise do coronavírus. Entretanto, José Medeiros afirmou que os cortes não vão ter impacto na compra, na produção ou na distribuição de vacinas. O anexo 3 da LDO de 2021 já consta bem claro que os recursos para esse fim já estão garantidos. Então, nesse aspecto, não tem o que se dizer que vai ter qualquer impacto negativo sobre os recursos, porque esses já estão garantidos. O presidente sancionou 83 itens, que deixou bem claro, esses não serão conscienciados. Agora, demais itens, o que se buscou é buscar colocar limite, se precavendo de uma possível queda de arrecadação. E o governo teria que estar preparado para isso. Os vetos presidenciais podem ser derrubados ou mantidos pelo Congresso Nacional. Para André Figueiredo, a oposição deve se articular e tentar derrubar os vetos. O Congresso disse, governo, você não pode limitar recursos para o combate à pandemia. E o presidente Bolsonaro vetou esse dispositivo. Por isso que nós vamos lutar, claro, para derrubar esse veto. A expectativa do governo é que o Congresso possa manter os vetos, porque isso dará uma tranquilidade maior e um maior controle nos gastos públicos. E nesse momento em que as coisas não estão tranquilas, ter um controle fiscal é uma sinalização muito importante, tanto para dar tranquilidade para a população brasileira, quanto para o mercado. Outros gastos públicos também sofreram cortes, como o programa de mudança no clima, as ações de enfrentamento à violência contra a mulher, o combate à pobreza, a demarcação de terras indígenas, por exemplo. Outros gastos públicos Outros gastos públicos